E vamos começar com informações ao vivo, é claro, lá da Basílica Santuário, onde acontece a cerimônia de apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré para o sírio deste ano. Boa noite, Diogo. Conta pra gente, já começou essa cerimônia? Tudo bem, Ana Paula? Boa noite pra você e a todos que nos acompanham dentro do Jornal Cultura. Só pra que o telespectador ainda tô falando bem baixinho, porque a nossa equipe se encontra dentro da Basílica Santuário, onde nesse momento acontece a celebração da Santa Missa. Sabe aquela história, Ana Paula, de que a igreja é tipo o coração de mãe, que sempre cabe mais um, impressionante, a Basílica nesse momento completamente lotada, desde duas horas, muitos fiéis já se faziam presente aqui pra garantir o melhor lugar, o melhor espaço. E assim, há algum momento, Romeiros e outros municípios vindo, caminhando pela BR-316, assim como moradores também da capital, todo mundo querendo fazer parte desse momento, dessa celebração que tá sendo comandada pelo arcebispo de Belém. Por que todo esse interesse por esse momento? Sem contar que estamos vivendo todo esse clima de sírio, mas hoje é um dia muito especial. É quando nós teremos, após a celebração da Santa Missa, a apresentação do manto de Nossa Senhora, que é um dos principais reconhecidos da festa religiosa. Sempre existe uma expectativa muito grande, né, pra que a gente possa ver, se encantar com a beleza do manto. E assim, os elementos, os detalhes que fazem dessa peça, sempre muito atraente aos nossos olhos, aos olhos dos fiéis. O manto, que foi confeccionado numa parceria com o artista Odair Mindelo, assim como o artista Lelé Grelo. Então, a nossa equipe está posicionada aqui na Basílica, após a Santa Missa, nós teremos a apresentação do manto. E, claro, dentro da programação Cultura, a gente vai estar trazendo uma reportagem mostrando toda a beleza do manto que vai vestir Nossa Senhora de Nazaré nas procissões 2023. Ana Paula, eu volto com você aí no estúdio do Jornal Cultura. Obrigada, Diogo Puget. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente ainda mostra o manto pro pessoal de casa. Bom trabalho por aí, Diogo. E olha só, ontem foi realizada a primeira procissão oficial desse ano, o traslado dos carros. E o Diogo Puget acompanhou tudo de perto e vai mostrar pra gente.